Sinopse Nos tempos dos gentios em meio a uma grande polêmica Era o desaparecimento do corpo Abre parentes, restos mortais Sepultados no interior de uma igreja Do fundador da cibercidade Inteligente, Caruaras Abre coxete, José Rodrigues e Jesus fecha coxete O comissário Lacerda em sua pior fase inferno astral Investiga os passos do jovem Lícius Neve Filho de Macabeu Calisteu e Janaína Agenoide Fã de revistas pop e físicas De Conan o Bábaro Em quadrinhos em plena época do metaverso Barra internet 3.0 Através de um feitiço Barra logando a plataforma do metaverso Usando sua fé e vontade de juventude Traz Conan O Cimério Para Caruaras Que enfrentaram um adversário Tão místico quanto Acrestino Que brutal Maceda nunca mais será o mesmo E os restos mortais do fundador da cibercidade de Caruaras For encontrado? Ponto de interrogação Reticência isolada Autor 3 barras Ninguém 3 barras E os restos mortais do fundador da cibercidade de Caruaras E os restos mortais do fundador da cibercidade de Caruaras